Bom, a paz do Senhor, a você que está acompanhando através da Lírio TV, as respostas, as perguntas que foram feitas no nosso curso de teologia, a teologia de Cristo no ministério do apóstolo Paulo. Vamos responder aqui algumas questões, a primeira aqui, foi quando Paulo ficou cego que ele abriu os olhos para o mundo espiritual, ou seja, que ele teve a experiência por completa com Deus em sua vida? O irmão perguntou, olha, quando Paulo se converteu, a palavra de Deus diz que os olhos foram abertos, ele estava cego por três dias e caíram-lhe como escamas, então Paulo teve um discernimento que antes ele não tinha, Paulo conhecia muito bem a palavra de Deus, foi muito bem instruído pelos grandes mestres do judaísmo, mas Paulo não tinha a compreensão espiritual de Jesus. Então, a partir daí, o próprio Jesus em espírito se comunicava com ele, falava sobre algumas questões, algumas revelações que outros apóstolos não receberam, que nós acompanhamos aqui nas epístolas do apóstolo Paulo. Então, podemos afirmar que ao longo do tempo que Paulo exerceu seu ministério, Paulo foi revelado acerca de muitas coisas, inclusive sobre aquela passagem que ele afirma em que um homem foi arrebatado ao terceiro céu e que não poderia falar algumas palavras e teve uma grande experiência sobrenatural, que alguns dizem, inclusive, que quem teve essa experiência foi o próprio apóstolo Paulo. Então, foi uma revelação gradativa, não foi de uma vez. Inclusive, ele afirma em certa feita que ele prossegue para o alvo da soberana vocação de Deus e que ele não tinha alcançado ainda. Então, o homem, o ser humano, o cristão, ele está num processo de amadurecimento. Você só estará pronto na glória de Deus. A segunda pergunta aqui é, a pessoa que faleceu e nunca ouviu falar de Jesus, tem chance de ser salva na época da vinda de Cristo, já que Deus é onisciente? Olha só, realmente, nós sabemos à luz da palavra que a salvação foi anunciada por Jesus. A salvação foi cumprida por Jesus na cruz. E aí surge essa perguntinha, né? As pessoas que viveram antes de Jesus e não conheceram Cristo, não conheceram sequer o Evangelho. E aí? Bom, o apóstolo Paulo, inclusive, ele afirma que cada um será julgado, ou foi julgado na condição em que foi chamado. Então, você observa na Bíblia que os primeiros seres humanos não tinham lei, mas tinham conhecimento de Deus. Então, foram julgados segundo esse relacionamento com Deus. O Abraão, o Isaac, o Jacó, o Israel, também são chamados de patriarcas. Eles surgiram antes da lei, antes do Evangelho, mas eles vieram ao mundo debaixo de um propósito divino. Então, a palavra de Deus deixa claro que o que lhe foi reservado é de acordo com essa aliança que eles honraram. Então, as pessoas que nasceram e viveram debaixo da lei, debaixo da lei também serão julgadas pelo Senhor. E aqueles que nasceram e viveram debaixo da graça, assim como nós, de acordo com a sua graça, também serão julgadas. Então, como Deus é o iniciante, Deus julgará todas as pessoas de acordo com a aliança, de acordo com a condição que lhe foi oferecida. Então, isso está bem claro. A última pergunta aqui, colocada para nós, está baseada em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 15. Uma irmã colocou o seguinte, Paulo instrui a respeito de muitas coisas diretamente às mulheres, tais como uso de acessórios, roupas mais arrumadas, que mulheres não podem ensinar em público, etc. Hoje, nós temos até aqui, em nosso ministério, mulheres em liderança. Sendo assim, estamos no erro? É o que ela questiona. E ela diz o seguinte, Paulo parece tirar a culpa de Adão e depositar completamente em Eva. Diz que as mulheres serão preservadas apenas porque podem ser mães. Ela continua afirmando, tive uma visão um tanto machista, de forma que oprimia as mulheres. Não sou do tipo feminista, porém, foi o que senti em meu coração e gostaria de entender melhor tais colocações. Vejam bem, o apóstolo Paulo, assim como o nosso mestre Jesus, ele tinha, colocava palavras adequadas para determinados contextos. Então, assim como Jesus, em alguns momentos, foi brando, mais amável, receptivo, parecia que Jesus apenas aceitava acolher. Em outros momentos, Jesus também foi enfático, foi duro, foi mais rigoroso. apóstolo Paulo também agiu dessa maneira. Então, Paulo tinha um bom relacionamento com algumas mulheres, algumas cartas de Paulo, Paulo faz saudação a muitas cooperadoras. E eu creio que Paulo tinha um relacionamento muito franco, muito transparente com essas mulheres. Mas, no caso desse texto de 1 Timóteo, Paulo está se referindo às mulheres nativas de Éfeso. Éfeso era uma cidade pagã, que cultuava a deusa Diana. Era uma cidade onde as mulheres tinham uma atuação, tinham uma vida social conturbada. E essas mulheres, muitas vezes, quando elas iniciavam na igreja, elas traziam esses costumes, elas traziam essa cultura para dentro da igreja, trazendo alguns problemas de convivência. Então, não é que Paulo fosse machista, mas é que Paulo dá essas orientações para equilibrar o relacionamento entre as mulheres e os homens. porque, repito, na sociedade de Éfeso, era uma sociedade muito feminista. Então, não era uma cidade em que havia direitos iguais, não. Era uma sociedade em que havia dificuldade de entender o papel do homem, o papel que o marido exerce. Então, em função dessas questões que Paulo coloca nesses termos. E ele diz aqui acerca de Adão e Eva, apenas para deixar claro que, às vezes, as pessoas têm um ímpeto, têm um impulso para agir, para dizer o que acham, mas não percebem que elas são frágeis, que elas podem ser enganadas. Não foi culpando a Eva, que Paulo afirma que Eva foi enganada, mas apenas alertando que, muitas vezes, as mulheres são mais facilmente enganadas por causa do aspecto emocional, por causa do apelo afetivo, nesse âmbito aí. Não foi julgando Eva como a culpada da entrada do pecado no mundo. Não é dessa forma. Até porque o próprio Adão poderia ter se negado a comer do fruto. Então, eu espero que tenha sido de compreensão essas considerações sobre as questões e que Deus continue abençoando a vida do irmão, da irmã que está acompanhando aí esse curso sobre a teologia de Jesus no apóstolado de Paulo. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abertura